E aí, gente? Beleza? Aqui é o Daniel Chermocha, que é o Curso de Guitarra Online. Vamos para o nosso acorde, do nosso dicionário de acordes. Hoje eu vou falar do Dó menor com sétima, com nona e com onze. Olha que legal! Décima primeira, como gostam de falar alguns. Mas antes, se inscreve no canal, tá legal? Muita gente vem aqui no canal e não se inscreve. A maioria do pessoal que entra aqui no Curso de Guitarra Online é gente que não se inscreve. Então se inscreve no curso, se inscreve no canal. No canal? No curso não. No canal. Aí depois tu te inscreve no Curso de Guitarra Online, o link tá aqui na descrição. Isso daqui, esse acorde, ele é bem bacana da gente aprender. Porque às vezes tu tá tocando, por exemplo, uma música em Dó menor. Então tu vai fazer o Dó menorzão assim. Ah, mas eu quero impressionar, eu quero fazer um negócio legal pra caramba. Olha. Olha que bonito! Que beleza, hein? Então tu vai fazer o teu primeiro dedo na primeira corda da primeira casa. Segundo dedo, terceira casa da quinta corda. Terceiro dedo, terceira casa da terceira corda. E quarto dedo, terceira casa da segunda corda. Aqui, ó. Olha que bonito! Aqui eu tenho a sétima do Dó, a nona do Dó e a décima primeira do Dó. E esse é o acorde aqui pro nosso dicionário de acorde. Fica show de bola! Espero que te ajude aí nos teus caminhos musicais. Beleza, gente? Então é isso aí. Se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha com a galera, ativa o sininho de notificações. Olha quanta coisa tu tens que fazer só pra assistir um vídeo meu, né? Que coisa chata! Mas é isso daí, gente. E conhece o curso de guitarra online, o curso que tem suporte do professor. E sou eu que dou suporte, tá bom? Então é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.